Pô, Guilherme, qual seria a sugestão da quantidade de alunos numa mesma turma? Porque existe aquele dilema, dependendo de como o contrato do professor é, ele quer menos alunos na turma, para que ele possa atender os alunos melhor, mas por outro lado, a academia quer colocar muitos alunos com o professor, para poder pagar o professor, ter o lucro dele, e por outro lado, às vezes, a academia quer o número de alunos mais restrito, mas pode ser que o professor tenha um percentual da quantidade de alunos, e ele, não, vamos botar aluno aí, não tem problema não, eu dou o meu jeito. Então, fica esse dilema. Pessoal, sinceramente, não existe nenhuma referência em relação a isso, mas o padrão que eu criei para mim foi o seguinte, quanto mais dependentes os alunos forem do professor, menor deveria ser a quantidade de alunos. E quanto mais independentes eles forem do professor, maior a quantidade de alunos você pode ter numa turma. Então, às vezes, você tem crianças de 5 anos de idade, mas o ambiente, a piscina é rasa, tem tudo o que você precisa, um professor e dois estagiários, essa é uma realidade. Você tem a mesma quantidade de alunos numa piscina funda, com poucos materiais, só um professor, isso é outra realidade. Então, nessa condição da piscina funda, com menos professores, etc., os alunos são muito mais dependentes de você. Então, a quantidade de alunos deveria ser pequena. O que é o pequeno? Não sei. Pode ser, às vezes, um, podem ser três, porque depende da característica dos alunos também. Eu sei que isso, em termos de planejamento, é horrível, porque a gente quer ter uma ideia. Eu preciso de tantos alunos numa turma para poder pagar um professor, etc. Ou então, pode ser que você fale para os pais, o ideal seria que ele fizesse aula nessa turma durante um tempo, ou sozinho com o professor, em forma de personal, para depois ele entrar na turma. Eu sei que os pais, às vezes, enxergam isso de maneira, ah, mas o meu filho tem problema? Não, não é isso. É para atendê-lo melhor. A ideia é do argumento. A gente precisa atender o seu filho melhor. Essas crianças já têm tantos anos de experiência, ele não tem. Pensando nele, eu acho que ele deveria passar por essa proposta primeiro. E daqui a pouco ele vai se juntar com essa turma.